Olha a beija-flor aí, gente! Chocamá! Olheu, olheu, vamos cantar É terreno, se anjo a beija-flor, chocamá Olheu, 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 você é... Se você tiver fim de falar comigo, agora anota aí o nosso telefone novo 530-7272 530-7272 021 na frente, se você não vive no Rio de Janeiro, ok? Agora vamos fazer a brincadeira fina das bolas Com o Luiz, Paulo e o... Aleandro Aleandro e Luiz Paulo, e Sandrine e Valença Quando eu apitar, Sandrine tem que botar a bola na Valença, a Vanessa com você, ok? E o Luiz no Aleandro, o Aleandro no Luiz Aí quando eu disser assim, um menino e uma menina, um de cada vez Lava o cubo até lá, gêmeas, volta e continua Aí eu falo, outro menino e outra menina Aí é outro menino e outra menina que não levou até lá e volta e continua Continua botando Meninos e meninas, juntos vão levar o cubo até lá Vão voltar e continuar colocando as bolas, ok? Quando parar o tempo, quem tiver colocado maior número de bolas aqui dentro é que ganha Não esqueça que você tem que colocar a bola nele, você nele Você não é ela e ela é você, tá? Preparar Apontar Um menino e uma menina Rápido gente, vambora Luiz, vambora Leandro Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer soeira com maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Outro menino e outra menina Rápido gente, vambora, balançar, fazer soeira com maior prazer Você que vem Meu coração quer apaixonar Sonhar, sonhei Pra esse dia de chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da soidão Meninos e meninas Juntos, juntos Olha o tempo, olha o tempo E olha o tempo passar Parou, parou, parou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Dezenove 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 Com muito mais, gente, com muito mais Ai, sua corte no carnaval Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau, tchau Ai, sua corte no carnaval Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau, tchau E aí, sua corte no carnaval Era prenúncio De alegria Geral Lirismo Lirismo Que embala A ilusão Lirismo Onde cabelos dourados Voavam na brisa Da imaginação Na viagem Na viagem Encantada Numa força Do lado Encontrou O dragão Do chus O rei O clamor E os botos Botos Cor de rosa Moderninhos No império Dois Baixinhos Mas tem essa Tem essa E baixo A astral A vida é um doce A lua é de cristal A cabuxo É um planeta Triunfal Hilariei Hilariei No carnaval Sem essa Sem essa Segura meu povo Alô família Gabutu Vamos arrebentar A cabuxo É um planeta Triunfal Hilariei Hilariei No carnaval Com um tubilhão Com um tubilhão De cores A cabuxo Vem me mostrar o que A trajetória Desse mito Popular Voando 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 em sua nave De ilusões A Xuxa alegra Milhões de corazões Para os baixinhos E altinhos Ela canta Com eterna emoção A rainha e sua corte No carnaval Beijinhos Beijinhos Tchau 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 A rainha e sua corte No carnaval Beijinhos Beijinhos Tchau 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 Tchau